Fala rapazes, o que que fala é o Silvio, serão muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, o vídeo de hoje é um pouco tenso, né? A gente vai falar sobre a BGS aí novamente, que pra quem não tá ligado, teve já aquela polêmica essa semana dos atores do GTA V cobrando até 250 a pau pra tirar foto e dar autógrafo lá no stand da BGS. E hoje, basicamente, nós temos um cosplayer que foi torturado pelos seguranças da BGS. Tenso pra caramba, e a gente vai comentar sobre isso aqui nesse vídeo. Então, é claro, antes disso, deixa o seu gostinha, o seu like, a sua inscrição também é muito importante aqui, porque temos vídeos todos os dias pra você não perder nenhum deles, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Isso daqui realmente é tenso, tá certo? Isso aqui é uma acusação de tortura em pleno 2019 dentro de um evento como a BGS. Olha que absurdo, mano. Vamos lá, pessoal. Cosplayer diz ter sido torturado por seguranças na Brasil Game Show. Vestido de coringa, ele afirma ter sido barrado após sair pra retocar a maquiagem e agredido por dois seguranças em uma sala reservada. Mikael Giordano Martins Pinheiros, de 34 anos, faz cosplay do vilão coringa e participa de eventos da Cultura Geek há 12 anos. O último final de semana estava na BGS, a maior feira de games da América Latina, no Expo Center Norte de São Paulo. Após duas horas no evento, Pinheiros decidiu retocar a maquiagem no carro que estava no estacionamento. Como seu ingresso era QR Code, ele se certificou com dois seguranças que poderia retomar a feira sem problemas. Então ele já tinha uma aprovação dos caras. No retorno à BGS, o Crospeiro de Coringa passou novamente pela revista no portão C. Até aí a segurança tem que fazer isso mesmo. Porém, seu QR Code não permitiu acesso ao evento, pois já tinha sido utilizado. Na tentativa de ajudá-lo, uma funcionária chamou um organizador para relatar o ocorrido. Então o básico é o seguinte, o cara saiu do evento, coisa que você pode fazer desde que você tenha o negócio do ingresso certinho. Eu fiz isso pra sair pra almoçar, por exemplo, na BGS 2018, que eu saí com a rapaziada do xCloud Game lá, que eu tava no stand dele, da GameMax e tudo mais. Que era simplesmente voltar no portão, mostrar o ingresso e passa, já tava lá dentro. Ele fez a mesma coisa, com o problema, alguém apareceu, uma funcionária apareceu pra ajudar ele, auxiliou ele pra ser levado pro guichê correto, pra ele conseguir resolver esse problema. E aí começou a treta, só que não especifica como isso aconteceu. Como diz aqui, ó. Durante a confusão, dois homens, sem identificação em seu uniforme de segurança, se aproximaram e falaram de que o Pires não ia entrar na feira. Logo em seguida, segundo o cosplayer, lhe deram um mata-leão e arrastaram até uma sala, usada como vestiário pelos agentes. E aí começa a ficar tenso a parada aqui, ó. Segundo a vítima, o corredor levava o vestiário se tinha cerca de 6 metros de extensão e parecia um corredor polonês. Pois durante todo o caminho foi agredido. Na sala, Pinheiros afirma ter sido torturado durante 40 minutos. E aqui são os métodos de tortura que os caras usaram, ó. Eles desferiram socos e chutes, queimaram cigarro na pele dele, jogaram bebida e ameaçaram ele de estupro. Ó, pessoal, na boa, na minha humilde opinião, isso daqui é mais um texto de cinema. Isso aqui é coisa que acontecia na ditadura cubana, na Venezuela. É algo muito cinematográfico, entende? Jogar bebida, queimar com cigarro, ficar 40 minutos batendo no cara. A troco de quê? Por quê? Quem? Tá extremamente mal contado essa história. Tem as fotos das tais agressão nele, realmente parece que ele tomou uma surra e tal. Só que, mano, isso daqui eu acho que já é demais, cara. Se ele conseguir provar que isso realmente aconteceu, porque a BGS tem segurança em todo canto. O Expo Center Norte tem segurança em todo canto. Tem câmera pra puta aqui, até dentro do banheiro tem câmera aquela merda. É impossível não ter uma imagem de alguém pegando esse cara da entrada, de quem pegou ele, de quando foi levado. Dentro do vestiário, tudo bem, pode não ter câmera, que é vestiário, né? Mas fora isso, tem câmera sim, velho, não é possível. E aí dá pra saber exatamente quem foram os responsáveis por isso daqui. E por que que eu digo esse negócio de segurança, galera? Os atores de GTA V estavam lá. Os maiores youtubers do Brasil estavam lá. Pessoas extremamente importantes na indústria dos games estavam lá. Eles não vão em um evento qualquer, não é assim, mano. Tem muita coisa estranha nisso daqui. Eu não vou palpitar, eu não tô aqui pra dar minha opinião sobre o que eu acho que aconteceu. Eu tô relatando os fatos. Que, na verdade, a gente nem sabe se realmente são fatos. É extremamente importante uma análise concreta sobre esse ocorrido. Porque não é brincadeira, mano. Você acusar um evento gigante como a BGS de torturar. Não é simplesmente de, sei lá, de te bater, te expulsar. Não, é torturar. É um bagulho completamente, patamar totalmente diferente. Por isso que eu acho que essa história tá muito mal contada. Porque é como eu falei. Como é que os caras conseguem pegar o cara por 40 minutos, ficar batendo no cara, apagando cigarro no maluco, jogando bebida, ameaçando isso? Que porra é essa, véi? Pode ter acontecido de eles acharem que o cara tava querendo fazer merda dentro do evento. Pode ter acontecido disso, nada ter acontecido mesmo. Pode ter acontecido do cara ramo treta lá fora com os de segurança, porque ele foi, sei lá, deu uma de louco. Enfim, são infinitas possibilidades. Mas é como eu falei, eu não quero julgar sem realmente saber o que aconteceu. Só que essa história tá pessimamente contada. Não faz sentido quase nenhum as paradas que aconteceu aqui. Essa aí, BGS dando mancada de novo. Mais uma polêmica aí no nome dos caras. Bom, mas é isso aí, pessoal. O que vocês acham, mano? Eu realmente acho muito estranho isso daqui. Mas eu quero saber de vocês. Vocês acham que isso realmente aconteceu? Você conhece o cara? Você pode comentar aqui e falar, não, realmente aconteceu, tem foto, eu vi vídeo, tem não sei o que, tem provas, tudo? É muito importante a gente saber a verdade, porque isso aqui não pode ficar tona, mano. Se isso acontecer, é só pra mostrar como a BGS é péssima em segurança. É péssima em boa conduta, cara. É impressionante. Coisa que eu também não duvido, tá? Só pra deixar muito claro. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Não esqueçam de clicar no gostei, de se inscrever aqui embaixo. E tomem cuidado nos eventos que vocês vão, hein? Muitos muito obrigado a todos. Fica com Deus e fui! Muitos muito obrigado a todos.